Não é fineza nenhuma A rosa em botão cheirar Fines é depois de seca Fines é depois de seca O mesmo cheiro de idade Tem lá no meu quintal Uma arruzeira enxertada Dá rosas tantas e tantas A seguir dá rosas trancas E dá roupas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi um frugal Tenho lá no meu quintal Aquela linda luseira Ao velar é um jardim E está suberto de flores Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vão falar aos seus amores Tenho lá no meu quintal Uma arruzeira enxertada Dá rosas tantas e tantas A seguir dá rosas brancas E dá roupas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Tenho lá no meu quintal Aquela linda luseira Música Fui à ponte a beber água, achei um raminho verde Quem eu perdeu tinha amores, quem eu perdeu tinha amores, quem eu achou tinha tente Há-me uma gostinha de alça, dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e ferilhas, entre pedras e ferilhas, há-me uma gostar de ver E há-me uma gostar de ver Quero molhar a garganta, quero cantar como a Roma Quero cantar como a Roma, como a Roma ninguém canta Fui à ponte a beber água Quem eu perdeu tinha amores, quem eu perdeu tinha amores, quem eu achou tinha tente Há-me uma gostinha de alça, dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e ferilhas, entre pedras e ferilhas, há-me uma gostar de ver E há-me uma gostar de ver Quero molhar a garganta, quero cantar como a Roma, quero cantar como a Roma Com a Roma, a Roma, ninguém canta Com a Roma, ninguém canta A Lentejo 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 A Lentejo